Salve, salve, jovens gafanhotos, estamos aqui para mais um super vídeo do nosso canalzinho E hoje eu vou trazer para você uma nostalgia, porém ela é um pouco mais recente, digamos assim A Raid é Cidadela Fogo do Inferno, Rosa, Kirog, Dead Eyes E o que é que acontece, guys? Houve um pequeno diálogo que vai ser mostrado no vídeo aí devido a falta de concentração de dois players em especial Em geral foi basicamente o seguinte Kirog ele tem uma skill que ele chama Olho da Eternidade, onde ele seta a posição de três orbs no chão E os players deveriam ficar exatamente em cima das orbs Porém, vejam o que é que aconteceu aí, relembrando um dos maiores Ranges que a gente viu Ranges, no caso, que a gente viu durante todo esse tempo de gameplay Fique com o vídeo Vamos, 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 vamos Posso sair, tomando O vídeo tomou, hein Não lhe dá pra frente Pisão, 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 pisão Morro? Porra, Morro, vai ter que ver, velho Porra, não vai ter que ver, velho Porra, não vai ter que ver, velho Tem mal, tem que ver, tem que ver, tá me esquecendo Não, existe isso, cara Não, existe isso, cara Nossa, viu? Rádio do Santos Próxima vai entrar Rádio chegando na posta Blood no meio Rádio Vision of Death Vai entrar na frente Vai entrar na frente Vai entrar na frente O que é ele falando? Portal terceiro Portal terceiro Do trás Gente, isso é muito burro, cara É setado no lugar Com 30 fotos Olha, eu não errei Porra, não Atica Sai do cara Tem que limpar aqui, viu? É Estaca no meio Vision, vision Tem que me estaca no negócio Vai, 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 vai Foram, foi? Estaca no meio Não foi Não foram, não Não foi Não foi Eu não fui Não foi Não foi Não foi Visions To na frente Ó O Blood chegando o bosta. Caralho, ó. Bota de novo, bosta. Vé, parte, móvel, meu Deus. Por isso que passou. Que bosta. Que merda. Que escrotice. Vocês são muito ruim, cara. Vocês são muito ruim. Foi colocado, né, Jair. De janeiro. De janeiro. E é isso. O que temos pra hoje, galera? Parabéns por assistir o vídeo. Obrigado. Sejam bem-vindos ao canal Insônia. Não esqueça de favoritar e dar aquele like legal. Comentários. Espero responder todos. Um grande abraço e até o próximo. Valeu, galera. Fui.